E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal quero trazer para vocês uma notícia muito legal que eu tenho certeza que você vai curtir. Isso porque depois de vários meses de teste, a Google liberou de forma oficial para todos o tema escuro lá na Google Play Store. E aí, gostou? Se você ainda não tinha testado esse tema, você agora não precisa de nenhum aplicativo, não precisa fazer nenhuma configuração no sistema Android para poder ativar o tema. Só precisa mexer lá na Google Play e seguir o passo a passo que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo para poder ativar. É simples demais, muito fácil, vai deixando o gostei aqui embaixo, vai se inscrevendo se ainda não for inscrito, verifica também se o sininho está ativado. E sem mais enrolação, vamos conferir junto conosco mais um vídeo aqui do canal. Então finalmente pessoal, a Google liberou na Play Store o tema escuro para todas as versões de aparelhos. Não importa qual versão do Android você esteja, você já vai conseguir ativar o tema escuro lá na sua Play Store. Vamos lá então mostrar para vocês o passo a passo completo. Mas antes de tudo, é importante destacar que você precisa estar na versão mais atualizada da Google Play. Não sabe como atualizar, você sabe que aqui a gente mostra o passo a passo completo. Vamos lá? Para atualizar a Google Play, você vai clicar aqui no menu hambúrguer de três traços, vai ir até a opção configurações. Aqui então, você vai descer e vai clicar em versão da Play Store. Se tiver uma atualização, agora ele vai fazer essa atualização e quando você fechar a Google Play e abrir ela de novo, a sua Google Play já vai estar atualizada. Com a Google Play atualizada, no mesmo menu aqui de configurações, você vai encontrar agora a opção tema. Antes, o tema da Google Play era alterado apenas se você utilizasse o aplicativo Dark Mood ou se você habilitasse uma opção lá nas opções do desenvolvedor do Android. Então só dava para fazer dessa forma. Agora não. Agora você pode vir aqui até a opção tema e aí você tem três modos. O claro, o escuro e o definido pelo recurso de bateria. O tema claro é o que a gente já utiliza por padrão, o escuro é a novidade da vez. E esse terceiro modo aqui é quando o celular entrar em modo de economia de bateria, que é geralmente lá para os 15%, ele automaticamente deixa a Google Play escura. Eu vou deixar aqui escuro e pronto pessoal, dá uma olhada só. Agora a nossa Play Store já está toda escura. O tema escuro está muito legal, está bem completo, foi feito vários testes antes de liberar para todo mundo. Então vale a pena você utilizar aí no teu aparelho, hein? Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, hein? Se gostou não deixa o gostei, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações para conferir sempre em primeira mão esses conteúdos que todo dia a gente está postando para vocês. Até a próxima então, valeu. Tchau, tchau. Tchau.